E aí pessoal, tá começando mais um vídeo no canal e hoje pessoal eu vim trazer aqui mais um clonador insano pra vocês E tipo assim, ah o que é que o clonador faz, o que é que o clonador permite para estar jogando o FIFI O clonador ele serve para mascarar o seu e-mail E tipo, nessa atualização da Garena, tá havendo muitos problemas aí com clonadores Por conta que não tão conseguindo entrar nas partidas ranqueadas Ah, mas a Garena baniu muitos e-mails Eu sei que baniu muitos e-mails, mas tipo assim pessoal, baniu muitos e-mails Só que tipo, pessoas que tevem os seus dois e-mails banidos, mano Ficou mais difícil aí pra tá conseguindo aí, tá jogando né, partida ranqueada E eu sei como isso é muito chato E tem muitas pessoas aí que dizem que ah, que não funciona, nada a ver Tem que fazer as coisas certas pra o clonador funcionar É, e esse clonador que eu venho trazer aqui hoje, ele entra nas partidas muito rápida E tipo, vocês não vão ter problemas nenhum Só vai, é, entrar no clonador e rapidamente clonar o FIFI E tá podendo jogar o FIFI aí clonado novamente E tudo da medida correta para vocês não tomar ban, entendeu Não que o clonador vá dar ban Que clonadores não dá ban Não tá modificando o seu celular, entendeu E é por isso que vocês não tomam ban ao usar clonador Você só toma ban ao usar aplicativos de terceiros que violam as regras da Garena, entendeu Essas coisas aí, vocês tomam ban Então pessoal, o clonador que eu venho trazer pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora, nesse exato momento Eu vou sair aqui e vou lá entrar no clonador Pra vocês verem como funciona o clonador, beleza Então é isso aí, tamo junto, é nóis Vamos lá pro clonador E aí pessoal, eu já tô aqui dentro do clonador, mano Pra mostrar pra vocês E a primeira coisa que vocês vão fazer Pra tá clonando o FIFI é vindo aqui nesse maiszinho E aí depois que você tá aqui nesse mais Você vai direto pra uma pasta, né Que é a lista de clonagem E tipo, nessa lista de clonagem É onde você vai encontrar o seu FIFI para clonar Só que tipo, como o meu já tá clonado Ele não vai aparecer aqui na lista de clonagem Porque o meu já tá totalmente clonado Então é, depois de clonado ele vem pra cá Pra essa página Aonde você vai tá entrando Para tá jogando aí o seu FIFI Sem erro aí E entrando rápido nas partidas hackeadas Então eu vou entrar diretamente dentro do clonador E dentro do FIFI pelo próprio clonador Então eu vou vir aqui O clonador E aí ele já tá É, liberando o acesso, né Para entrar no FIFI Então mano, já deu tela preta aí Só falta agora começar Já apareceu a logozinha, né Da Garena Pra vocês verem aí Esperar só mais um pouco Até concluir o carregamento Pra tá entrando no lobby de personagem Já começou Vou tocar aqui pra começar O jogo, né Carregar as coisas Porque Sempre aparecem essas coisas assim Quando começar o jogo E pronto mano Tá aí Agora eu vou tá colocando Partida ranqueada E agora eu vou tá entrando Para poder tá jogando Então eu já vou apertar aqui Pra começar E aí vocês vão ver Que realmente começa rapidamente Aí pessoal Já começou Então já vai diretamente Pro lobby aí mano Só mais uma coisa pessoal É, se inscreve no canal É, deixa o like E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Assim Explicativo Que ajudem a vocês A tá jogando Novamente E também É, se inscreva né É, tem que realmente Se inscrever também Para tá liberando aí O download Que eu vou deixar lá Pra vocês Tá baixando o aplicativo E tá podendo jogar Novamente aí O Free Fire De vocês Então Já se inscreve aí E depois que se inscrever Já vai diretamente Pro link Pra poder baixar o aplicativo E tá jogando novamente Então é isso aí Tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Fui Valeu pessoal Tchau